Som de instrumentista de primeira linha, enriquecendo o nosso Brasil, enriquecendo a arte musical. Bom dia. Bom dia. Tá, quanto tempo hoje na música? Quem é o maestro? É você? Sou eu mesmo que preparo os arranjos, que organizo os ensaios e as demonstrações. Fala um pouquinho desse trabalho bonito ao lado do maestro, tá? Então, Tiago, bom dia. A gente começou a trabalhar, né? O Carpeiro tem sete anos de estrada. Esse ano a gente completa oito anos, se Deus quiser. E a gente começou assim, como quase um hobby, sabe? Eu comecei a cantar com seis anos de idade, conheci o Tales. E aí, estudando assim, tocando. Aí a gente resolveu montar o grupo e hoje a gente tem aí, como a gente já começou, a gente tem o grupo com uma formação até de 36 músicos e uma formação bacana. Hoje a gente tem aqui a Fernanda, que é o nosso violinista. Ei, Fernanda. Ei, bom dia. Tudo bem? Joia. Ela tá espanjando beleza, porque ela é bonita, educada, feminina. O outro. E o Josias, que é o nosso trompetista. Ei, Josias. É o carioca. Isso. O homem do rio. Oi. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, viu? Que equipe bacana, hein? Bacana. Então, e é isso, Tiago. E a gente trabalha com gosto, né? Fazendo uma coisa que a gente ama fazer, que a gente adora. Começou na igreja? Começou na igreja. Qual o nome da igreja? Na Baróquia São Monsal, aqui em Contagem. Em Contagem. Em Contagem. Quando nós começamos, eu tinha 16 anos e o Tales tinha 15. Então, você acredita que já teve noiva que falou assim, Ai, não vou contratar não. Se o menino nosso desse, eu vou contratar. Não queria contratar o Tales e a Nayara com a equipe. É, porque a gente era muito novinha, achava que a gente não tinha responsabilidade suficiente. Mas o Gorgó mostrou, falou mais alto. É, falou mais alto. A competência falou mais alto. Falou. E é por isso que tem 7 anos que a gente tá aí na estrada, no mercado, graças a Deus. Nayara, como é que é feito os insights de vocês? Porque nós não somos meros colegas de trabalho. Nós somos amigos íntimos. E aí, eu acho que o trabalho fica mais gostoso, foi melhor. Gostei. Ela é sensacional. Samba. Samba a gente já fez. A gente, bossa nova. O rockzinho. Fazemos. É. É tudo, aqui a gente trabalha para o cliente. O repertório é bem mais clássico, né? Vai do clássico ao popular. Eu queria ver um pedacinho da voz de vocês aqui. Só um pedacinho. De jeito. A orquestra não brinca. Ela fala com vocês. Agora, aqui. Pouve a TV. Felicidades, agora. Eu fiz a minha parte. Eles fizeram. Faça a sua. É o melhor. É a opção certa para o seu evento. Fui. Bom dia, Tiago. Telespectadores. E você já está até em Brasília, através do sindicato. E você já está até em Brasília. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto